Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal, aqui é o Devaster, e eu tô aqui com o controle Stickbox do Adilson Souza. Adilson comprou comigo pelo Mercado Livre, perguntou o que eu tinha pronto para enviar para ele, já de imediato, né, que ele comprei agora, me manda agora, que eu quero jogar final de semana. Então tá aqui o controle do Adilson, eu já tinha confeccionado o modelo Stickbox, com o tema do Score, a lateral dele em fibra de carbono preto, e aqui nós temos quatro botões, porque nós temos o Start, nós temos o Touch de forma digital, nós temos o botão do Modo, e nós temos aqui o botão Turbo, como eu já expliquei em um outro vídeo para vocês, o botão Turbo tem simplesmente a função de replicar. No caso, um jogo de luta, pouco usado, lógico, mas em jogos de aventura, emulador, em PC, ou alguns outros jogos de Play 3, é bastante usado. Jogo de navinha, por exemplo, tem que ficar apertando toda hora para ficar atirando. Os diagonais, olha como vocês podem notar ali. aqui, todos os diagonais vão estar funcionando perfeitamente aqui, sem falha alguma. Bom, deixa eu fechar aqui, passar para a embalagem, porque o Gabriel tá ansioso aí e eu não posso atrasar, vou pedir o D não. Bom galera, fica por aqui, aquele abraço, aquele muito obrigado pessoal que acompanha o canal aí, valeu! Tchau!